Eu li há muito que venho dizendo a Zulu que mesmo que ela não dê risada, que ela pelo menos tenha memória. Lembre os momentos felizes, Zulu, ingrata. Bastou que eu tentasse namorar alguém para que ela me deixasse. E mesmo não rindo, eu quero esta mulher. E ela queima, e ela dança qualquer ritmo, olha aí. Para aí, mas se você não der risada, hoje é dia 27 de junho, preste bem atenção. As cartas de todo o Brasil agora pedem ao contrário. Acham que você não deve continuar no programa, porque você não ri. E revelam assim que você não tem um astral bom. O brasileiro está precisando de risada. 25 anos trabalhou com o Bolinha. O nariz do véio tremia, balançava, suava. Uma vez, eu e Bolinha, pegamos isso na marra e levamos para o instituto. O Butantan falou, não tem soro que cure a picada dessa cobra. Adeus, ingrata. Adeus, ingrata. Pois o cara é que gosta de furria. Toda semana ele faz um forró. E só convida cara bagunceiro. Toma bagunça que ele acha melhor. Quando tem briga, ele é o primeiro. Entra na briga para separar. E lá na briga, ele também briga. Ele gosta e intriga e adora bagunçar. Eu não gosto de bagunça. Com bagunça me atrapalha. Por que que você não podia rir? Por que que um personagem tomou conta da mulher? Eu tinha uma paralisia. Desde pequena, dos quatro anos que eu tive. Então eu não podia sorrir. Até hoje eu tenho paralisia. Por que eu tinha vergonha toda. E o Bolinha me aceitou assim mesmo. Muito obrigado também. Que agora eu posso ficar tranquilo. Eu posso ter acompanhado as meninas nas festas. Eu tenho vergonha. Você não ria pela vergonha. Vocês vão ver agora o abraço. Só o abraço agora. Que está faltando para encerrar com chave de ouro. Ele é bravo, olha lá. Quietinho. Fica assim, hein? Fica assim. Vai. Abraço. Beijinhos aqui. Beijinhos ali. Ela não sempre foi meio séria. Meio séria. Aqui que ela anda muito séria. Eu não sei por que. Vem que me falaram. Meio falam. Bola, você aperta o Henrique e me fala aquela outra metade da Zulu. Como é que você espera demais, entendeu? O que você mais aprendeu com o Bolinha? Ai, eu aprendi a vencer na vida com ele. Graças a ele que eu venci na vida. Graças a Deus e a graças a ele. E você era só uma menina quando você foi lá pedir para dançar. Há 14 anos, é verdade isso? Isso. Cheguei lá e falei, Bolinha, posso trabalhar com o senhor? Falei, pode. Se doça lá atrás.